Música Ao contrário de outras ferramentas CAD que tem no menu plot já a possibilidade de definirmos qual é a qualidade com que nós queremos imprimir os nossos desenhos O ZWCAD não tem essa possibilidade No entanto, no que diz respeito aos fecheiros no formato DWF-X existe a possibilidade de configurar manualmente essa qualidade e melhorar substancialmente a qualidade dos fecheiros no formato DWF-X para apresentar nas câmaras municipais Para isso vamos ter que recorrer ao bloco de notas e fazer a edição desses mesmos textos, portanto desse mesmo fecheiro de impressão através do formato DWF-X Para que ele imprima com uma qualidade superior Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar nós temos que abrir a ferramenta, portanto temos que abrir o fecheiro onde está a configuração do DWF-X Para isso escrevemos na linha de comandos Styles Manager Aqui é ampliar Styles Manager no plural E ele vai nos abrir a caixa de diálogo, portanto a janela do Windows onde estão gravados os fecheiros CTBs Se nós viermos um bocadinho mais atrás, ou seja, se clicarmos em ENUS, portanto que é a linguagem que aqui está Chegamos também às impressoras através da pasta Plotters Se eu abrir agora a pasta Plotters, eu vou encontrar aqui todos os fecheiros PC5 de todas as impressoras que eu tenho definidas no ZWCAD Entre as quais está a minha DWF-X eplot.PC5 que é a impressora de DWF-X que é utilizada pelo ZWCAD Para fazer a alteração da qualidade e da resolução das imagens que são criadas com esta impressora Eu faço o seguinte, eu clico no botão direito do rato e faço abrir com O Windows vai me perguntar com que programa é que eu quero abrir este fecheiro Portanto eu vou fazer com que ele não abra sempre com um bloco de notas E vou aqui a mais aplicações e encontro aqui então o meu bloco de notas Clico no bloco de notas, faço OK E ele abre-me este fecheiro que aqui está e que podem ver Que tem uma série de parâmetros que dizem respeito à impressão no formato DWF-X no ZWCAD Entre as quais encontramos aqui uma área que me diz Resolution X e Resolution Y É aqui justamente que nós podemos modificar a resolução das nossas imagens Isto está em DPI, portanto eu posso pôr aqui por exemplo em vez de 400, 1200 Obviamente convém mudar na mesma proporção o valor X e o valor em Y E no final fecho o fecheiro e faço guardar E ele agora assume as alterações e a partir daqui os meus fecheiros DWF-X vão aparecer com uma qualidade superior ao que acontecia anteriormente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí